Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Vim aqui trazer as novidades pra vocês da Galopes, certo? Que ela é prima de Taciana da Lingerie. Eles estão com 14 cores incríveis de camisas Gola Careca, nos tamanhos PMG e GG, sendo malha menegote, que é uma das melhores do Brasil. A partir de 10 peças, as camisas Gola Polo, vai sair no valor de R$ 24,00 apenas. Olha só que maravilha, gente! A mercadoria dela é de alta qualidade, sempre mostra ela aqui no canal. Entrega a mercadoria tudo certinho, envia correio, excursões, que saia de Santa Cruz, que saia de Caruaro. E tá valendo super a pena o atacado deles, são a partir de 10 peças, tá certo? E eles trabalham com essa imensa variedade aí em cores. São, gente, 14 cores aí na Gola Polo, né? E ela está com essas novidades aí de cores. E ela também tem, gente, tanto a Gola Polo, quanto trabalha também com as Gola Careca, que é acima de 10 peças, estão saindo no valor de apenas R$ 22,00. Também que é na malha menegote e tem 8 cores disponíveis, PMG e GG. Atacado deles é a partir de 10 peças, envia o correio, excursão, que sai de Santa Cruz e Caruaru toda segunda-feira, tá certo? Lembrando a vocês que na descrição do vídeo vai ficar o link do WhatsApp e o Zap também da loja, tá bom? Corre já na descrição do vídeo que vocês vão adquirir o link e o Zap da loja, pra você entrar em contato, fazer suas compras. Com certeza ela vai entregar tudo certinho. A partir de 10 peças ela já envia. Eu sempre estou aqui mostrando toda semana a mercadoria dela, então tá valendo muito, muito a pena, gente. A mercadoria dela é ótima, tá certo? Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo.